Parece que por 13 horas. Esquece. Vê se você gosta do brigadeiro. Vai, mamãe. Prava você antes, mamãe. Hum, olha. O que é esse ponto que eu escutei? Mamãe. Mamãe? Eu escutei. É a minha da sereia. Olha o que a sereia. Olha o que ela faz. Vou comer brigadeiro. Chama. Vou comer brigadeiro da foto. Vem comer brigadeiro. Tia Rafa tá fazendo brigadeiro. Vem. Amigos, deixa eu mostrar pra vocês melhor o convite. Como é que veio. Porque pela foto não dá pra reparar. Jim do Ebert. Adivinha? Você foi promovida padrinho. As instruções você já sabe. Aconselhar, ajudar, abençoar, acompanhar, brincar e acima de tudo amar. Com carinho, José Leonardo. Gente, muito, muito fofo. Juro, eu fiquei assim. Nessa caixa. Ai, meu Deus. Olha aqui que fofo. Juro. Nossa, gente. Eu tô assim. Extremamente ansioso pro Zezinho. Vim logo. Tchau. 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 Tchau.